Gosto desse jeito Se tatuar Dançar ao som de uma guitarra grande Mascar chiclete Cantar, olá Gosto desse jeito que te quero Rasgar o jeans Se tatuar Dançar ao som de uma guitarra grande Mascar chiclete Cantar, olá Quero rimar chiclete com banana Quero ver chiquita mais bacana Pegar um surf lá no Havaí Cantar os Rolling Stones por aí Ei, ô Oh, chiclete com banana Ei, ô Oh Viver na era do computador Carro importado e um jet ski A cena de longe para o meu amor Saí por aí Quero te ver lá no ar voador Andar na praia com a Rita Lee Sobrevoar num disco voador Eu e você por aí Ei, ô Oh, chiclete com banana Ei, ô Oh, chiclete com banana Ei, ô Gosto desse jeito que te quero Rasgar o jeans Se tatuar Dançar ao som de uma guitarra grande Mascar chiclete Cantar, olá Quero rimar chiclete com banana Quero ver chiquita mais bacana Pegar um surf lá no Havaí Cantar os Rolling Stones por aí Ei, ô Oh, chiclete com banana Ei, ô Oh Viver na era do computador Carro importado e um jet ski A cena de longe para o meu amor Saí por aí Quero te ver lá no ar voador Andar na praia com a Rita Lee Sobrevoar num disco voador Eu e você por aí Ei, ô Oh, chiclete com banana Ei, ô Oh, chiclete com banana Ei, ô Oh, chiclete com banana Oh, chiclete com banana